bom dia a todos nesta vídeo aula iremos criar uma função aqui para validar o nosso usuário cadastro então aqui não temos nenhum tipo de controle né se o campo não for preenchido corretamente o usuário colocar campos em branco não vai ter uma formatação correta aqui então não vai ter o envio correto nesses dados então para evitar esse tipo de coisa iremos criar aqui uma função para validar esse formulário aqui de cadastro usuário aonde será feito certas regras que irão impedir aqui 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 ele deu um erro né tá dizendo que o campo é no e-mail ultrapassou os 30 30 caracteres é para resolver isso aqui a gente vai ter que abrir lá o poster gray na tabela usuários e alterar aqui a quantidade de máxima de caracteres então aqui esse é o formulário para fazer um cadastro do cliente e aqui ó a gente faz o login do novo usuário cadastrado então esse usuário que eu acabei de cadastrar aqui ele foi aceito pelo sistema e ele já pode fazer login então nessa vídeo aula a gente vai melhorar esse novo cadastro e vamos é incluir aqui uma validação de seu formulário para que ele seja preenchido corretamente então aqui no código temos aqui a já incluído o java né o javascript no arquivo mascara.jtsp e aqui ele vai alterar a identificação de seu formulário ele vai ele vai ser chamado de usuário underline cadastro para que eu possa incluir lá uma função no nosso mascara.jsp no mascara.js e lá eu posso colocar condições de como que deve ser o preenchimento automático aqui do nosso formulário então aqui no enviar eu vou colocar nenhuma função e aqui eu vou colocar um evento que ao invés de enviar o formulário ele vai executar aqui a validação desse formulário primeiramente então ele vai ao invés de ele enviar diretamente para o nosso banco de dados como estava acontecendo antes ele primeiro vai passar por uma função javascript que vai verificar de que forma que foi preenchido os campos e se tiver tudo ok daí que ele vai permitir que faça a gravação dessas informações e isso eu vou fazer via javascript vamos atualizar aqui então aqui ó iremos incluir aqui uma função que vai fazer a verificação de cada campo se ele não está em branco né então a gente vai reaproveitar aqui o código feito anteriormente vamos alterar aqui o nome dele e vamos colocar esse nome aqui ó usuário cadastro então toda hora que o usuário apertar o botão salvar ele vai executar essa função aqui no mascara.js que é validar usuário que é validar usuário underline cadastro então ele vai executar essa função e dentro dela eu vou colocar aqui vou fazer uma cópia ele vai verificar campo por campo para ver se está preenchido corretamente então nosso primeiro campo ele vai ser não vai ser apresentação ele vai ser usuário então vamos verificar o campo nome vai verificar o campo nome vai ver se tem mais que três caracteres se tiver menos que três caracteres ele não vai permitir que seja feito o cadastro então agora vou fazer o repetir o processo aqui para outros campos né aqui um dois três quatro cinco tem mais cinco campos então vou ter que colocar aqui na nossa função validar usuário cinco vezes aqui essa verificação para cada campo individual então vou copiar e colar aqui para aproveitar o código e agora vou ter que alterar um por um aqui aqui não é apresentação aqui é usuário cadastro essa linha que eu estou digitando ela funciona da seguinte maneira quando o usuário não digita a informação no campo ele retorna uma mensagem dizendo que não foi preenchido corretamente e o campo selecionado fica esse através da linha de comando aqui então é por isso que é importante você então o que vai ficar em foco vai ser o nome quando você não digitar ele corretamente e isso vai acontecer igual para outros campos né por exemplo aqui a gente vai fazer com o campo senha se a senha não for digitada corretamente o campo em foco vai ser o usuário o usuário underline cadastro ponto senha ele só vai permitir que seja feito o cadastro após preencher todas as informações então vou repetir o processo aqui com todos os campos agora estou fazendo com o e-mail agora temos que fazer com a data de nascimento agora temos que fazer com a data de nascimento eu vou dar uma adiantada no vídeo para não ultrapassar os nossos 15 minutos vamos incluir aqui também o campo usuário né que a gente tem um nome aqui então vamos inserir aqui mais uma linha eu gostaria que o nome ficasse em primeiro lugar né vamos colocar aqui um campo com o nome e aqui vai ser o campo do nome do usuário para fazer login né agora vamos renomear aqui o id dele e colocar como nome né e o usuário aqui a gente vai colocar o usuário aqui vai ser nome então agora a gente vai ter que incluir também aqui uma verificação se o campo usuário foi digitado né agora vai ser usuário agora vai ser usuário aqui eu vou colocar aqui para colocar o nome e o sobrenome aqui eu vou colocar para fazer login 30 vou dar certo a mensagem para a senha eu vou determinar acho que uns 10 caracteres está bom então aqui eu vou colocar aqui para fazer login 30 então aqui eu vou apagar né eu tenho que ter de 6 a 10 caracteres para 100 e aqui eu vou alterar o número e colocar 10 aqui no e-mail vou colocar 60 acho que é o suficiente para colocar o e-mail né mas caso precise modificar depois eu venho aqui e altero né bom eu vou dar uma acelerada aí no vídeo bom eu vou dar uma acelerada aí no vídeo e aqui na tabela usuários vamos incluir aquele novo campo que é usus usuários que a gente esqueceu de colocar né então além do nome a gente também vai ter agora esse novo campo que é usu usuário a gente vai colocar a quantidade máxima de caracteres confirmar e na próxima vídeo aula é iremos continuar aqui a formatação obrigado até logo até logo O que é isso?